Mais renda, mais oportunidades, mais gaúchos vivendo melhor. A caravana da inclusão do RS Mais Igual chega via mão para anunciar que todas as famílias com crianças de até 6 anos de idade terão renda mensal mínima de R$ 100,00 por pessoa. É o RS Mais Igual, combatendo a pobreza extrema, neste sábado 17 de agosto, às 9 horas, na Escola Municipal Lucena de Abreu. Governo do Estado. Mais renda, mais oportunidades, mais gaúchos vivendo melhor. A caravana da inclusão do RS Mais Igual chega via mão. Para anunciar que todas as famílias com crianças de até 6 anos de idade terão renda mensal mínima de R$ 100,00 por pessoa. É o RS Mais Igual, combatendo a pobreza extrema, neste sábado 17 de agosto, às 9 horas, na Escola Municipal Lucena de Abreu. Governo do Estado. Mais renda, mais oportunidades, mais gaúchos vivendo melhor. A caravana da inclusão do RS Mais Igual chega via mão. Para anunciar que todas as famílias com crianças de até 6 anos de idade terão renda mensal mínima de R$ 100,00 por pessoa. É o RS Mais Igual, combatendo a pobreza extrema, neste sábado 17 de agosto, às 9 horas, na Escola Municipal Lucena de Abreu. Governo do Estado. Mais renda, mais oportunidades. Governo do Estado. Mais gaúchos, vivendo melhor. A caravana da inclusão do RS Mais Igual chega via mão. Para anunciar que todas as famílias com crianças de até 6 anos de idade terão renda mensal mínima de R$ 100,00 por pessoa. É o RS Mais Igual, combatendo a pobreza extrema, neste sábado 17 de agosto, às 9 horas, na Escola Municipal Lucena de Abreu. Governo do Estado. Mais renda, mais oportunidades. Mais gaúchos, vivendo melhor. A caravana da inclusão do RS Mais Igual chega via mão. Para anunciar que todas as famílias com crianças... A caravana da inclusão do RS Mais Igual chega via mão. Para anunciar que todas as famílias com crianças de até 6 anos de idade terão renda mensal mínima de R$ 100,00 por pessoa. É o RS Mais Igual, combatendo a pobreza extrema, neste sábado 17 de agosto, às 9 horas, na Escola Municipal Lucena de Abreu. Governo do Estado. Mais renda, mais oportunidades. Mais gaúchos, vivendo melhor. A caravana da inclusão do RS Mais Igual chega via mão. Para anunciar que todas as famílias com crianças de até 6 anos de idade terão renda mensal mínima de R$ 100,00 por pessoa. É o RS Mais Igual, combatendo a pobreza extrema, neste sábado 17 de agosto, às 9 horas, na Escola Municipal Lucena de Abreu. Governo do Estado. Mais renda, mais oportunidades. Mais gaúchos, vivendo melhor. A caravana da inclusão do RS Mais Igual chega via mão. Para anunciar que todas as famílias com crianças de até 6 anos de idade terão renda mensal mínima de R$ 100,00 por pessoa. É o RS Mais Igual, combatendo a pobreza extrema, neste sábado 17 de agosto, às 9 horas, na Escola Municipal Lucena de Abreu. Governo do Estado. Mais renda, mais oportunidades. Mais gaúchos, vivendo melhor. A caravana da inclusão do RS Mais Igual chega via mão. Para anunciar que todas as famílias com crianças de até 6 anos de idade terão renda mensal mínima de R$ 100,00 por pessoa. É o RS Mais Igual, combatendo a pobreza extrema, neste sábado 17 de agosto, às 9 horas, na Escola Municipal Lucena de Abreu. Governo do Estado. Mais renda, mais oportunidades. Mais gaúchos, vivendo melhor. Governo do Estado. 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 Obrigado.